Os vídeos mostram o acidente por dois ângulos diferentes. Tudo indica que o caminhão carregado de bebidas ficou sem freios. O veículo invadiu a calçada já empurrando um carro e ainda derrubou árvores e postes. Duas pessoas ficaram feridas gravemente e ainda estão se recuperando em um hospital de Pato Branco.